O profeta Oséias aborda temas importantes no capítulo 13. A idolatria de Efraim, o reino do norte, que faz com que a sua glória desapareça. Também fala da ira de Deus por causa da ingratidão do povo. E também fala da promessa de misericórdia. Além disso, trata do julgamento da rebelião do povo. Vale a pena atentar para algumas advertências apresentadas pelo profeta Oséias aqui no capítulo 13. A primeira advertência. Para quem está sem Deus, sua glória, seu poder, desaparecem como a nuvem da manhã. Como a neblina que logo se dissipa. Conselho número 2 do profeta aqui no capítulo 13. Chega um momento em que, de tanto resistir a Deus, o nosso coração fica soberbo. Então, só nos resta a destruição. Conselho número 3. Somente Deus pode nos resgatar do poder da morte, do poder da destruição. Se você permanecer com Deus, cultivará a humildade. Se você permanecer com Deus, receberá a eternidade. A nossa oração de hoje é por submissão à vontade de Deus. Querido Pai Celestial, nem sempre temos tido a humildade de nos aproximarmos do Senhor. Por isso, neste momento, nós nos colocamos ao seu dispor, submetendo a nossa vontade e a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.